Salve galera, beleza? Aqui é o canal Axitool Games, na fita é nóis, eu vim aqui testar mais o Gamepad aqui, jogando Identify com a Preticis, é isso aí mesmo, hein? E vai tá me ajudando aqui a Geozinha e o Lunex, nós estamos aqui e vamos jogar ali o mapa do parque, porque tem ali o comboio, né? Ali o trem de fé, aquele comboiozinho ali, né? O trem e a montanha-russa, rapaz, que comboio, beleza? E pra gente mostrar aqui alguns comandos, como vocês podem ver, eu já tenho algumas configurações aqui, algumas teclas, possa ser que eu esqueça de alguma, mas tá aí galera, beleza? E esse Gamepad aqui é o 91.18 e vamos lá jogar no mapa do parque com a Geozinha e com o Lunex, dando um apoio moral aí pro Axitool Games, é nóis na fita, beleza? Ou só... Tá tudo escuro. Abre o volo. Então vamos lá, Geozinha, pode começar, você que é a dona da casa aí, ó. Pode começar aí, por favor. Beleza? Então tá aí o Lunex aí vai de caçador, Geozinha vai de sobrevivente, e o Axitool Games vai de super sobrevivente, hein? Pode ser qualquer Hunter, Lunex. Pode ser qualquer Hunter, Lunex. Eu só quero testar umas paradas aqui no Gamepad, beleza? E eu posso ir com qualquer sobrevivente? Qualquer sobrevivente. Como não vai... Ô, Lunex, depois você vai ao nosso encontro lá, tá bem? Faz favor. Eu quero testar aqui fazendo as paradas aqui que o sobrevivente faz normal, né? Que eu configurei algumas teclas aqui, sabe, Geozinha? Lunex. E preciso mostrar que ela funciona. E funciona bem, viu, Geozinha? Melhor do que aquele dia, hein? Tá, vamos lá, hein? Onde que você tá? Manda mensagem. Eu tô aqui. Manda mensagem. Para, Daniel. Recebeu, hein? Tá aí, mandando mensagem, ó. Utilizando essas paradas aqui, beleza? Vou falar onde não nasce o carrinho, Lunex. Então, só demonstrando aqui que dá pra jogar legalzinho, hein, velho? E aí, vocês estão onde? Tô onde você mandou mensagem. Não, beleza. Eu tô aqui no escorregador, hein? Tô aqui subindo aqui no escorrega, beleza? Ué? Você se mexeu? Eu? Ah, tá. Ele tá aqui no escorrega do lado do círculo. É, tá aí. Geozinha. Oi, Geo. Oi, Geo. Ai, velho e a demônia dela. Dá uma cacetada aí na Geozinha, por favor. Oxe. Tá aí, pode derrubar. Derrubar ela, derrubar ela. Ué? Não gostei disso. Não, mas é só... Eu gostei. Beleza. Então, agora aqui, ó, galera. Eu vou aqui, ó. Utilizando a tecla aqui. Que eu tô mostrando aqui as teclas configuradas, sabe, gente? Então, tá aqui configurando, né? Tô aqui. O X, peraí que eu esqueci, velho. Esqueci do X. Ó, de novo aqui, hein? De novo. Eu esqueci aqui, né? Que é de... De preparar essa fita aqui. Vamos lá. Vou ver se vai dar de novo, hein? Lunex, você é mal, hein? Você derrubou a Geozinha, velho. Então, vamos lá. De novo. Cadê? Ah, tá aí. Então, tá aí. Apertando o X, né? Deixa eu só terminar aqui, Geozinha. Ah, tá. Pensei que ia me largar assim. Pois é. Lunex. Oi. Agora me derruba aqui. E me pega... Me pega no balão, por favor. Vou deixar, hein? Só vai ser dessa vez que você vai conseguir, hein? Obrigado. Agora, peraí, Lunex. Peraí, peraí. Galera, tá aqui, ó. Apertando aqui o botão. É porque tá configurado ali. Pode pegar, Lunex. Pega aí. Faz favor. Beleza, ó. Hã? Não, você vai levar pro porão, Lunex. Caramba. Peraí, Lunex. Põe na cadeira, não, Lunex. Pensei que você ia pôr na cadeira, velho. Agora eu vou lá no trem, hein? Vou dar uma volta de trenzinho, gente. Deixa eu só abrir esse... Deixa eu só abrir essa parada aqui. Beleza? Tá aí, ó. Só pra mostrar que dá pra jogar aí com o Gamepad. Beleza? Abre o baú. Pois, vou abrir o baú aqui também, aproveitando. Tem um baúzinho. Apesar que não pega nada com ela, né, Jelzinha? Uhum. Tá aqui. Mas tá aí, ó. Tudo configurado, Jelzinha. Tá bom demais, hein? Tô achando que você vai amar esse aqui, viu? Deus me free. É, né? Se quiser largar, apertei Start ali, ó. Então, vamos lá. Você vai me cegar? Cadê? Caralho. Você vai me cegar? Ah, ah, não, né? Pois é, né? Você bem cegou. É a Jelzinha cegando aí, né? Aproveita, Jelzinha. Ó, é o mal. Errou. Errou. Olha o do meu amor. Errou. Então, vamos lá, hein? Eu vou lá na montanha. Na montanha russa, no carrinho da montanha. Ei. Eita, porra. Desculpa. Desculpa? Deixa eu levar ele, deixa eu levar ele. Deixa eu levar ele. Vai, leva. É bom que ele vai se debatendo. É, né? A montanha russa é lá na casa do caralho. Então, me leva lá. Leva lá na montanha russa. Ele só quer entrar. Só quer mostrar a entrada. Eu só quero mostrar os botões configurados. Você vai ver que dá pra jogar aí com a Pritz. Né? Legalmente. Então, vamos lá na montanha russa, hein? Não me deixe pra trás, Jelzinha. Não sejas mal. Beleza? Ei, ei. Pois é. Eu que vou dirigindo, tá, Jelzinha? Aham. Então, tá aí, galera, ó. Entrando aí, ó. Montanha russa. Os comandos, tá aqui. Eu posso usar o LB pra sair pra cá. Né? Saiu. E também o RB pra sair do outro lado, ó. Beleza? E vamos passear. Você entrou, Jelzinha? Eu entrei. O Lonex ficou lá, eu acho. Ei. Ah, não. Tá aqui. Eu tava desligando o stop. Eu tava desligando o stop. Ah, tá aí, né, Lonex. Desligando o stop. É, eu desliguei o stop tudo com a bruxa. Olha só. Nossa. Que isso aí? Você foi rápido. Foi mesmo rapidão, hein, velho? Então, tá aí, galera, ó. Né? Dá pra você fazer essas paradas tudo. Abaixar a letra A. B. Você andar Y pra correr. E vamos aqui fazer um super portal. Cadê a Jelzinha? Jelzinha, desce aí. Vou fazer um super portal aqui e você aceita, tá bem? Qualquer lugar aí. Beleza? Ah, peraí. Tá aí. Tá aí fazendo o super portal aí. Tora demais, né? E lá e vem o Hunter aí. Fazer gracinha, né? Beleza? É isso aí, galera. Dá pra jogar com a Price aqui de boa aqui no Gamepad, né? Esse aqui é o 9118. Modelo muito bom. Cura aí, Jelzinha. É isso. Obrigado, meu bem. O que é que falta fazer aqui ainda, Jelzinha? Nesse mapa. Decodificar. Você já decodificou? Ah, é verdade. Decodificar, né? Porque eu só jogo de caçador. Então, vou ler. Vamos ler decodificar uma máquina, Jelzinha. Cadê a máquina? Aqui, uma máquina, Edvão. Cadê? Aqui. Nossa. Difícil achar máquina nesse mapa, né? Então, vamos lá. Tá aí. E na hora aqui de... Né? De acertar aqui a decodificação aqui certinho. Nós vamos utilizar o X, hein? A calibração. A calibração, né, Jelzinha? Já até esqueci, né, velho? Foda, né? Muito tempo, hein? Tá aí, ó. Nossa, 60, velho. Sessentão. De boa. Nossa, errei que esse foi muito pequeno. De boa. Esse foi muito pequeno. Eu não tava esperando que era desse tamanho, né? É porque o Lunex chegou aqui e ele tem redução de... Ah, então é o Lunex, né? Engraçadinho que fez isso aí comigo. Fez eu passar vergonha. Mais uma vez, hein? Tá aí. Vou mandar mensagem agora, ó. Mensagem de pele. O LT. Escolhe a mensagem. Eu escolhi aqui o Y, uma Fox and Decode. Tá feito, beleza? Eu acho que é isso, né, Jelzinha? Fazer um portal aqui. Portalzinho simplesinho. Beleza? Portal top, hein? Portal top demais, hein, velho? Não, esse eu quero ver. Cadê? Olha aqui. Hã? Sai lá do outro lado do corvo. Que ser tão roubado, hein? Sabe? Um homem precisando isso, hein? Gente, o que falta fazer nesse mapa mais, hein, Jelzinha? Com a Pritzis. Pular do janela, pallet. Não, esse nós já fez, já. Já fez. Acho que tá tudo, né? Andamos aqui também, aqui no parquinho aqui. Ah, tem aquela parada lá do carrossel, né? Que roda, né? Mas isso é só clicar e entrar como se fosse fechar pallet. Pois é, né? Comandão mesmo. Então é isso. Cadê vocês? Eu perdi. Perdi vocês, hein? Deixa eu abrir. Deixa eu mandar um portalzão grandão aí, Jelzinha. Aceita aí. Faz favor. E é assim, galera. Comando aqui, ó. 91, 18. Bom demais da conta. Jogando com a Pritzis. Perfeitamente, hein, velho? Agora vamos jogar uma... Normal, Jelzinha? Normal. Então vamos. Então vamos sair daqui. Vou jogar uma normal. Lembrando que se eu perder, não é culpa do comando, hein? Né? É, realmente. Não é não, né? Possivelmente eu possa ser o primeiro, né? Perder, né, Jelzinha? Não sei porquê, mas... Né? Vamos lá, né? Quem sabe não, né, Jelzinha? Quem sabe a gente ganha. Quer ir ranqueada comigo, Jelzinha? Eu sou mosca. Aham, mosca com grifo combina muito. Cara, ó o lobby da Jelzinha. Jelzinha do céu, viu? Coitado dos ajudantes que já ajudou a trazer essas mobílias todinhas pra cá, nas costas, hein? Subindo aquela escada. Né? Ó, o next. Então vamos lá. Esse aqui eu não tinha colocado ainda o botão, né? Tá jogando aqui com um Gamepad 91, 18. Participação especial do X-Tool Brasil. Ê, obrigado, gente. Obrigado. E o Lunex é Jelzinha na fita aí. Todo mundo é A, véi. Só eu que não tem nada. Que isso aí. Gente, todo mundo é A na fita aqui. Quem não tem letra, não tem nada, Jelzinha? Não, quem não tem letra é ruim. É ruim, né? Não, mas é o que não joga ranqueada, né? É o jogar de caçador, né? Tem que jogar piada, tem que jogar muito pra conseguir, não é fácil. Jelzinha que tá por dentro das paradas aí, o Lunex aí também, o Lunex tá mutado, né? Melhorou depois dessa atualização aí, que mudou as paradas? Melhorou pra Hunter, Jelzinha? Pra Hunter? É, pra quando você joga de sobrevivente pra aparecer Hunter na partida, antes tá demorando, né? Não tinha Hunter pra jogar. Ah, melhorou um pouco. Melhorou um pouco, mas você acha que o pessoal tá mais animado agora? Cara, o caçador... Ah, não acredito, véi. Uau. É uau mesmo, terrível. Bom que você já testa o seu comando aí na... Não, mas... Na perseguição, na vida real. Ah, já... Já foi. Nossa, véi. É terrível, né? Não, isso é brincadeira, caramba. Até parece mentira, véi. Ó, do lado da cadeira. Será que ele não é amiguinho, não? Não é com Hunter, não. Aí, vai ficar campearando aqui, ó. Competente. Vai, Jazinha. Onde é que você vai? Eu sei lá onde é que eu vou. Ó, desse jeito não dá pra tancar a porrada, né? Vai, né? Olha. Nossa, ele passou também? Passou, até passa agora. Ai. Ah, já era X2 Games. Que pena. Fiz um salvamento tão perfeito pra tancar a porrada. Ah, mas tava muito escuro, né? Opa, esse aqui. Gente, ele vai me colocar na cadeira. Verdade que ele vai me colocar na cadeira? Que isso aí. Verdade. Ah, terrível. O que você tá fazendo? Eu tô... Eu tô tentando sair, Jãozinho. Meu Deus do céu. Você tá correndo ao redor de um Hunter que tem um hitbox tão longo desse jeito? Ah, eu não sabia. É por isso que eu perdi, hein? Ó, gente. O comando é tão bom. Quer tentar outro, Edivan? Não, não. Tá bom, galera. Tá bom. Tá bom, galera. Obrigado aí. Obrigado, Jãozinha, por ter aí, né? Salvado aí. Obrigado, Lunex, por ter salvado o X2 Games. Né? Mas o comando não me ajudou. Né? Verdade é isso. Então tá, Jãozinha. Beijinho. Vou continuar assistindo aqui e o vídeo acaba por aqui. Vou dar um... Uma parada aqui. Beleza? Tchau, Jãozinha. Beijinho. Obrigado. Tchau, Lunex. Tchau. De nada. De nada também. Preciso. É isso aí, galera. Ó, o comando aí, ó. Né? O Ipega. Beleza? 9118. Não deu chance, Pax2 Games, mas dá pra jogar legalmente aí. Você viu que dá pra fazer as paradas tudinho, né? Tem que ser bonzinho, né? Tem que ser um pouquinho bonzinho também pra dar aquela melhorada, né, galera? Beleza? Obrigado aí por ter assistido. Se você gostou do vídeo aí, né? Da introdução aí, do comando no jogo Identify, você deixa aí o seu like, deixa o seu comentário também. É nóis na fita. Depois eu trago outro sobrevivente ou caçador, beleza? Fica assim. Um abraço, Pax2 Games. Fui, galera. Obrigado, Gelzinha. Obrigado, Lunex. Beleza? Fui!